Meus seguidores, eu sou o Guilherme, Menino do Mato, da cidade para o mato com o Menino do Mato. Eu tô aqui numa lagoa e achei aqui um casal de filomedusa, que é uma rã muito diferente, porque ela não pula e também ela amia feito um gato. Ela não pula, ela anda. É uma rã que ela possui toxina, então por isso, vejam as cores nela, na pata. É um laranja bem escuro. Essa daqui é a fêmea. Eles estão juntos para reproduzir. E o macho tá aqui, que ele é menor. Ela, pessoal, põe ovos aqui, ó, nesse capim e depois nasce o girino. Ele cresce para poder virar uma rã tão bonita como essa. E aqui, pessoal, nessa lagoa, tem muita dela. Eu achei aqui um casal, mas tem vários outros. E vejam a quantidade de outras variedades de rã que tem por aqui. Ela, pessoal, se alimenta de pequenos insetos, como formiga e outros. Então, se você vê, não mate, porque ela também lhe ajuda. E vejam o olho dela, pessoal, a cor. Ela, pessoal, tem uma camuflagem muito perfeita. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e se inscreva no canal. Para você não é nada, mas para mim me ajuda muito, tá certo? Tchau!